Olha, morreu ontem vítima da Covid-19 o ex-prefeito de Mamanguape, Fábio Fernandes, de 46 anos. Fábio estava internado em um hospital particular da cidade há uma semana, mas teve piora no quadro de infecção, foi entubado e infelizmente não resistiu. Fábio Fernandes foi prefeito de Mamanguape entre 2005 e 2008. É um alerta pra nós, né? A pandemia de coronavírus está aí e a doença mata.